Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre novidades, atualizações em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo e para começar, abrindo com chave de ouro, está aí Poco F5 HyperOS 2, atualização que traz novos recursos emocionantes e está aí o nosso querido Poco F5 recebendo o HyperOS 2.0 em algumas regiões globais que a gente vai estar passando agora e notem que por aqui a chegada chega para todo mundo porque tivemos essa atualização disponibilizada para a região Mi, a região global padrão, mas calma que não foi só a região Mi, a região global padrão que recebeu essas atualizações, a região indiana também foi atualizada junto com a região europeia mesma copilação para ambas as regiões e está aí o HyperOS 2 em sua copilação de número 0.1.0 beleza? Neste artigo daqui eu deixo para vocês informações bem interessantes vale a pena você conferir para você entender o que muda junto a esse dispositivo lembrando que o Poco F5 tem um processador muito interessante se você atualizar com certeza você deve fazer um reset porque esta atualização, mesmo que ainda seja uma atualização de teste como vocês podem perceber por aqui o pessoal tem relatado que a atualização está filezinho, beleza? e aqui dentro do artigo eu também vou deixar o link direto para que você baixe caso você tenha feito a inscrição no programa, tenha passado com todos os requisitos você pode sim baixar e atualizar manualmente, beleza? porque o link vai estar aqui na descrição junto com todas as informações acerca do novo update para esse dispositivo e está aí, basta você clicar que você vai ter acesso direto aos links para que você baixe a atualização tanto para a região Mi como a região indiana e a região europeia ambas trazem uma change log enorme com várias mudanças por aqui que vale a pena você estar conferindo, beleza? e para você que quer uma aproximação a mais comigo basta você clicar nesse ícone daqui que você vai ser redirecionado lá para o nosso grupo no Telegram de resenha, aonde a gente troca ideia por aqui e lembrando que se você quiser também participar do WhatsApp você também encontra esse link aqui, beleza? uma forma que eu encontrei para a gente poder trocar uma ideia e tirar dúvidas, beleza? um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui!